Temos a entrada dos jogadores do Corinthians com algumas crianças ali espessas. O Ferreira começa aqui, Corinthians e Botafogo. Está de volta o Campeonato Brasileiro. Olha o Roger, Romero ali pelo meio, arriscou, bateia, essa vai! Gol! Que golaço do Rodriguinho! Logo aos dois minutos de jogo, o goleiro do Botafogo ainda não tocou na bola. E não deu para ele tocar nessa bola. Primeiro o Romero arriscou. A gente está revendo, ó. Último colocado. Olha o Ezequiel, pé direito, arrisca, a bola subiu. E ele acabou se machucando, hein? Acendindo aí o camisa 11 do Botafogo que arriscou ali esse Rodrigo Ferreira. Está valendo. É o Valencia levantou, o toque, subiu Igor Rabelo, zagueirão. Subiu mais do que todo mundo ali para colocar para fora. Grande momento para o Botafogo, hein? Ele viu ali a linha de impedimento. Matheus Vidal, tinha o Roger, tinha o Rodriguinho, meteu no Roger, a bola desviou! E o Jefferson pegou. O derrotamento do Léo, que exa, Cássio! A defesa do Corinthians não acompanhou e aí meteu bronca no Bandeira. A defesa do... Mais uma bola do Fagner. O Bandeira deu tudo como legal ali. Tiro de meta para o Botafogo. A gente está conferindo aqui de novo o lance, ó. Entendeu o Bandeira, que estava tudo certo ali. O Zecano está chegando lá para a direita, deu o corte, fez o contorno, apareceu ali o Pedro Henrique. Baixa intermediária. Rodriguinho de primeira para o Fagner, arrisca, bate o Jefferson. Só olhou. Boa devolução ali para o Fagner. Ele vai evoluindo bem. De primeira bola, passou à esquerda do Jefferson, mas tocou em alguém. Escanteio. Confere de novo aí como foi essa chegada do Corinthians, ó. Aí o Léo. Dá para bater, dá para bater e ele bateu! João Pedro pegou e o goleiro recolheu. Rapidamente. Deixou atrás para o Léo. Olha o levantamento. Pimpão de primeira. Que chute espetacular do Rodrigo Pimpão numa grande defesa do Cássio. Luiz Ricardo. Levantamento para o que desapareceu para cortar Pedro Henrique. É outro escanteio ali, ó. E o Léo Valencia está na bola. Faz o levantamento. Chegou o Igor. O Bandeira marcou o impedimento. Elton Nunes, que é o assistente número um. Olha ele aí, marcou o impedimento. E o Villarom, Pimpão. Levantamento do Pimpão. Olha o toque de cabeça do Ezequiel. Pequenino Ezequiel entre os gigantes zagueiros do Corinthians. Ali você confere. O Corinthians aqui em 14 jogos contra clubes cariocas. A metadei para a área. Subiu para tirar o carne. Chute para o gol de primeira a render Júnior. Olha o Pimpão ali. Ganhou a parada. Chega bem o Batafogo. Pimpão. Bapê. O Chiesa bota para fora. E agora o Chiesa está reclamando porque entendeu que foi escanteio. Olha o lance, Villarom. Mais ou menos a ideia da entrada da Guirio. Olha o Lindoso ali pelo meio. Avança. Toca na esquerda. Arriscou e bateu. Léo Valente. Rodriguinho tocou atrás. Wagner. Arruma. Toca para o Romero. Gol! Romero. 30 minutos do segundo tempo. Vibro torcedor do Corinthians na sua arena. Romero. O Corinthians faz 2 a 0 no Batafogo. Dá uma olhada. Fagner, Romero. E ele bateu cruzado. Mas olha aqui. A bola agiu o som. Aí o Léo Valência. Pega mal. Premier. Fundo. Botamento no Marquinhos. Gabriel. O Jefferson caiu. Pegou. Bola fácil até para o goleiro. Fingou por ali o Aguirre. Gilson ali pelo meio. Chega Pimpão. Dá para bater. Dá para bater. Cássio! Chutaço do Gilson para a grande defesa do Cássio. Dá uma conferida aí. No peito. Bateu. E Deus, né? O Gilson está batendo escanteio. Desvia de cabeça. Cássio! Olha o chute para o gol. E é escanteio para o Botafogo. O Cássio fez uma defesa, Vilaron. Aqui eu vou te contar, viu? Sabe aquele tapinha? Vamos, vamos. E é escanteio para o Botafogo. E é escanteio para o Botafogo.